E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, este é o RetroGamesBR 3.0 e não, você não está olhando errado, Fortnite, graças ao nosso amigo Elphys, não vou dar mais detalhes, mas muito obrigado, fazendo mais um teste, atualizei, fiz o caramba, que deu, vou tentar jogar, eu joguei uma partida, se não me engano, há muito, muito tempo atrás, antes da última atualização, aquela do buraco negro, sabe? Joguei, rodou, atualizou, não funcionou mais, troquei, mexi, atualizei, piriri, paroló, agora tem funcionado, vamos ver, vamos ver como é que eu me saio, eu realmente assim, no Fortnite eu posso me gabar que eu sou bem ruim, por quê? Porque tem um esquema de construção, construção nunca será meu forte, no Criative já era meu fraco, de hora que eu jogava Criative, passei um ano da minha vida jogando Criative, até que eu abusei aqui, jogo desgraçado, mirado só em hack, agora eu vou jogar, claro, qualidade no mínimo, sem V5, piriri, paroló, eu quero testar ainda, tal de GeForce não, mas eu vou precisar do amigo, do nosso amigo Sopolo Gamer, Sopolo Gamer, para me ajudar, olha as skins dos caras ali, rapaz, tem Wolverine, tá dando aquela trancadinha, né, tá fluindo ainda, vamos ver, tô só esperando, tenho banana, tá tudo meio bugado aqui, meio trancando, mas vamos fazer o teste, a ideia é ver se vai funcionar, agradecer o motorista, tá todo mundo agradecendo o motorista, não sei o que quer dizer isso, todos pra fora, o último parado em 23 segundos, onde é que pula, espaço pula, beleza, vamos, vamos agilizar o salto, cara, eu vou tentar, nossa, quanta gente, eu vou tentar cair num lugar, a princípio, que eu considero não tão habitado, que eu quero tentar ainda fazer loot, né, essa região aqui, ó, eu vou tentar cair naquele prédio sozinho ali, não é mesmo, prédio, será que é, aquela construção ali sozinho, não sei se é uma boa, tá, quem joga Fortnite, de repente sabe, sabe dizer, eu tô no baço aqui, eu vou, disse no baço, vou tentar cair aqui agora, sabe que ele cai direto, não, agora tem que esperar, caramba, é uma casa desconstruída, não sei se já tem gente aqui embaixo, tomara que não, esperar parar de trancar, não, para que tenha alguma coisa pegável, onde é que pega as coisas? Pegando material, aqui, ó, coletar combustível, essa parte de destruir, é para pegar as coisas aqui, ai meu Deus, como é que eu paro de fazer? Ai, caramba, eu não sei fazer, não sei parar de fazer, não sei parar de construir agora, rapaz, só para, Ah, que susto, tá, rapaz, eu sou muito, estou muito perdido nesse esquema de construção, tomara que eu fique só na construção, tão cedo, ai, vamos pegar, tem que pegar madeirinha, tem até planta aqui, rapaz, eu já estava tentando dar minhas cambalhotas, com, que nem no Creative, não sei se tem botão que corre, que estranho, Caramba, cara, eu sou muito perdido, ó, tem, ó, aqui eu não posso usar os asas delta, não é que nem, ah, também, estou acostumado com o Cyber Hunter, que dá para, dá para pegar o, o dronezinho, já tem peixe aqui, tem esse esquema de pescar, né, cara, ele tem 75 vivos, será que eu consigo ir na água, ele morre, não quero, minha boneca, ela, ela nada de pé, que legal, é tipo, tem o, quem conhece o capitão, bom, deixa aqui, tem o capitão, foda-se, pesquise no canal, pesquise no YouTube, ele é bem legal, caramba, não tenho arma, essa região não tem arma, caramba, o E tem que coletar ainda, que não pega automático, então, isso aí já vai ser um probleminha para mim, ah, tá, entendi, vou deixar o, tá, os escudinhos já foi, já foi no limite, é meia vida de escudinho, coletar, não tenho arma ainda, poxa vida, eu vi no, no jogo, para Battle Royale, para dar tiro, tudo é pacifista aqui, não tem, não tem arma, não tem arma, como é que faz o, o mouse saiu, tá, como é que é que faz, construído, nossa, o mouse sai do jogo o tempo todo, opa, tem um esqueminha aqui, opa, agora sim, temos uma arma, e como eu mexer aqui, para botar ela para frente, deixa eu ver aqui o inventário, ah, agora sim, ah, era isso que eu queria fazer, agora temos, agora temos uma, uma defesa, cara, eu sou muito perdido, jogo novo, para mim, já é difícil de jogar, eu já sou ruim nos veios também, ai, 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 a gente pipocando aqui, tem gente aqui, rapaz, me pipocando, eu não sei, cadê, 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 tem tiro aqui, não sei se é em cima, ou embaixo, lá, tem o cara que construiu, lá do outro lado, rapaz, sobrevivente, ó, fiquei entre os 50, tem gente ali, aí, matei alguém, rapaz, que indiria, coitado, deve ser, deve estar batendo com a cabeça na parede, essas horas, rifle de assalto, cara, eu vou pegar esse 4, opa, cadê, 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 eu não sei do je que está o tiro, eu não sei do je que está o tiro, caramba, não sei do je que está o tiro, eu vi tiro rasante por aqui, ai, droga, ali, Oh, rapaz Tá muito estranho isso aqui Deixa eu organizar meu inventário Tá muito estranho isso aqui O que é esse 5? Ah, é uma granada Eu não quero essa granadinha O que eu tô pegando de bom aqui? As munições eu tô catando Os itens, cara Essas pingardas aqui Deixa eu ver o 3 aqui O 3 é o escudo, né? 5 eu vou pegar essa aqui Não sei Ó, o rifle de assalto incomum Rifle de assalto é o 2 Ai Rapaz, matei mais um Esse jogo tá muito estranho Deve tá roubando pra mim Deve tá roubando pra mim Tem gente voando lá em cima Construção, construção, construção Tá Vamos recarregar aqui a munição Eu não sei nem onde é que eu tô Onde é que eu tô ali Ah, tá Peraí Cadê eu? Cadê eu? Ah, tô na ilhazinha Tô até bem Tô até bem situado Quem diria Vamos pegar esses trem aqui Ó, tô dentro da safe Isso aqui faz alguma coisa? Cara, eu vou Ficar na picareta na mão aqui Só um pouquinho Pegar os tal de item aqui Eu não construo mesmo Mas vai que é alguma missão Algum troço Aí Ah, dá pra vasculhar Tá Ai, ai Que isso, rapaz Sobrevivente 2 Quantos vivos tem 25? A vida está acima de 75% Não me adianta Ah, meu Deus Tá Onde é que eu boto o que corre? É só segurar aquele corre Nessa região aqui Meu Deus Que jogo bugado Deixa eu ver os 5 aqui 5 espinhos Ih, eu não tinha saído, rapaz Agora me lasquei Agora eu tô ferrado Será que se eu der tiro Nos peixes morre? Não, mas saiu um ali Vamos pra aquela região Cara Eu matei 3 Deve ter sido algum roubo Ó, a minha bunda aqui Tá nadando, rapaz Eu não sabia que elas nadavam A bonequinha tá nadando Ela não tem cabalhotas Nisso aqui, né Quero ouvir Eu faço uma cabaninha Meu negócio não é arquitetura Meu negócio é dar tiro e correr Mas pelo menos assim, ó Aparentemente tá fluindo o Fortnite Espero que esteja rodando direitinho aí Na gravação Ó, já ouvi barulhos Eu vou aí com a minha submetralhadora aqui Eu não gosto quando tem área construída Porque a tendência das construções é eu morrer Cara, eu tô entre os 20 Tô até bem satisfeito Eu não tenho nenhuma mira boa, na verdade Eu não sei se essas coisas eu tenho que equipar No Cyber Hunter eu tenho que equipar as miras Aqui não tem Não tem Eu não achei mira na verdade ainda Tô ouvindo barulho de tiro Mas eu não vejo da onde Distância percorrida Ah, tá Tem missão de caminhada também As explosões estão ficando cada vez mais perto Aparenta Ih, rapaz, tem um cara ali Ele deve ter matado alguém E não me viu aqui Melhor pra mim Tô me tendo os 19 vivos, rapaz Top 10 eu acho bravo Top 20 já é uma grande coisa Vamos dentro da safe Ainda que é a coca Olha lá Olha se eu tivesse um rifle bem bom Opa Mais alguém morreu Ai, ai, ai Cadê, cadê, cadê Eu não sei enxergar esse jogo Mas eu tô entusivo Mas eu tô entusivo Alguém atirando aqui Não sei se é em mim Deve ser em mim Caraca, tô entre os 13 vivos Sério que eu duro entre os 10? Não, não duro Olha lá, tem gente lá Mas essa gente constrói Eu não gosto de gente que constrói Eu gosto de gente que destrói Opa, rifle de assalto pesado Será que é bom? Peraí, peraí Eu quero esse rifle de assalto pesado Ah, mas eu quero a minha submetralhadora também Minha rifle, rifle Submetralhadora É o 2, né Caraca Tem mira nesse trem? Caraca, eu tô no banheiro Tô entre os 11 Mas alguém morreu Eu já tô faceiro Fica entre os 10 Então, bem demais Deixa eu ver O 4 aqui Eu não consigo usar a bandagem de novo Poxa vida Ó, tá tendo uns pipocos aqui na rua Nessa região, ó O mapa, o mapa Pelo menos tá me indicando Que é pra cá No norte Ó, tem medo de botar a cabeça pra fora E me lascar ainda Vamos espiar Vamos espiar Olha aí, rapaz Subiu de nível nível 2, ó Não sei se é uma grande coisa Espero que seja Nível 2 tá garantido De repente o pessoal já tá nível 100 Nível 200 Tô entre os 10 Sobrevivente 3 10, 10 jogadores Ó, já tô faceiro Ó, os pipocos Tão tudo pra esse lado aqui, ó Eu vou ver Eu acho que eu não consigo catar ninguém Opa, opa, opa É bem perto, hein Adeus pipoco Ó, um é pra tá bem aqui na frente Do outro é pra tá mais pra cá, ó Ah, não se enxergo Eu ouço todos os barulhinhos Círculo de tempestade vai fechar pra lá Eu, ó O tiroteio, coisa Eu ouço Por que eu não enxergo, rapaz Isso aqui é ruim as configurações baixas Vamos na espreita Já tô entre os 8 mesmo Quem chegou até os 8 na espreita De repente chega até os 6 Ó, tem tiro pra cá Nessa região aqui Tem tiro pros dois lados Ó, pipoco aqui, ó Bem aqui Tem que ter alguém atirando Ó lá, mas eu Eu vou tentar chegar na manhinha Na maciota Sem chamar muita atenção Ó Tem gente ali naquela casinha Tirando Tinha pelo menos Tem 6 vivos Ó, chegamos entre os 6, rapaz Tá, tá complicado aqui Essa aqui A gente não leva, tá pessoal Não repara A gente não vai ganhar Mas já deu pra brincar bastante Olha aqui Olha lá Vamos lá, mãe Ó, tempestade O gás vai começar Vai começar a comer agora Vamos na pernada Não quero chamar muita atenção Fortnite tem Zé Carrinhos também, né Aqui Ai, ai Cadê, cadê, cadê Ó, tem gente se pipocando Aqui em cima, eu acho Entrou os 4, rapaz Quase no pódio Quase no pódio Quase no pódio Fica a cocada aqui, ó Tem o pessoal se matando Garanto De repente um top 3 Olha, top 3 Já tô, cara Já tô muito, muito feliz Eu só Eu só não gostei Do Fortnite Que só desse sistema De mira deles aqui Que eu realmente Eu não sei Eu não sei construir Eu não sei mirar Então a minha incompetência Tá me Tá me condenando Praticamente aqui Lá naquele lago Deve estar os loucos Lá só esperando O que que eu vou fazer Eu vou dar uma guardada Porque daqui a pouco Com certeza vai brotar É só eu Contra mais 2 meses Ó Agora a tempestade Vai diminuir Já tá diminuindo Ai, já tá diminuindo Agora não tem mais o que esperar Cara, eu e mais um? Sério? Ai, caramba Nossa Ah, cadê, cadê, cadê? Ah, não Fiquei seguroso Ah, tá bom, rapaz Ah, dancinha também não Dancinha também não Ah, mas tá bom, filho Já tô facinho Fiquei em segundo Mas não me entendi Ainda não me dá pra ter Que esse sisteminha de mira Tudo de longe Pelo menos Se alguém souber Tiver dicas Por favor, me mande Pessoal Curte bastante O tal do Fortnite Agradeço o Arifas Por todas as dicas E contribuições Aqui pro canal Muito obrigado Por quem assistiu até aqui Desculpa qualquer coisa Tá Layouts Trancadas Gráficos e tudo mais Mas tô na medida Por ser trazendo Conteúrinho diferente Certo? Muito obrigado Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho